segura novinho segura novinho novinho na pegada aí galera pegadinha de pé e beca aí menino pegada vai para o grupo dos tabuqueiros neguinho cibiteiro pinto bobinho o William olha a galera ali dos bigodeiros tudo aí segura aqui o celular menino pode falar o nome da rapaziada aí o capim do nosso amigo Augusto e São Pedro aí rapaz vai tirar aí tirou de cima agora rapaz dá trabalho né vamos fazer a soltura agora show olha galera aí tudo reunido dia 6 6 de fevereiro de 2022 show ali está nosso amigo negu e cibiteira todo mundo aqui reunido a galera Felipe Fofoqueiro veio hoje marcar presença a galera o o o o o o o o o Obrigado.